O Clube do Choro inicia o seu espetáculo de aniversário, seu primeiro aniversário. E eu gostaria de chamar Moraes Sarmento para dar início à primeira parte do nosso espetáculo. Obrigado. Sarmento, eu queria que você falasse alguma coisa sobre choro, que é para a gente chamar em seguida o Conjunto Atlântico. Bem, muito obrigado. Não é tão fácil assim falar sobre choro. Mormente para um auditório que eu tenho certeza que não quer saber as coisas ou as origens ou a origem do choro. A moçada aí está louca para ouvir música. E eu tenho certeza de uma coisa, é um auditório tão jovem, eu tenho certeza que eles vieram fazer aqui uma pausa. E muitos vêm fazer uma pausa no violão que dá choque e no pandeiro sem couro. Aqueles que aqui estão representam o gosto, a sobrevivência do chorinho. que sem a menor intenção de querer adecantar as coisas em termos de exagero, que é muito próprio do brasileiro de dizer que muitas coisas nós sempre achamos que é a melhor coisa do mundo. Mas em matéria de música popular brasileira, sinceramente, nós temos tantos ritmos, tantos, samba principalmente. Mas para mim a melhor música do mundo ainda é o chorinho, viu? Não tem coisa mais deliciosa. De modo que eu quero parabenizar a vocês, a todos, pelo primeiro ano do Clube do Chorinho, uma ideia maravilhosa. E que nesta oportunidade, se me permitem, eu não vim aqui para protestar, nem para pichar. O que eu vou dizer é uma coisa que todos os presentes sentem. Como é que se explica o fato de tanta gente gostar de música popular brasileira, do choro principalmente, quando a Jovem Pan organiza aqueles festivais lá no Anhembi? Como é que se explica que 15 mil pessoas, e não entram mais porque não cabem, vão lá para curtir o choro? E as nossas estações de rádio deixam o chorinho num plano não secundário, mas um plano além da décima colocação. Qual é a estação de rádio que toca um choro por dia? Não tem. Eu fazia um programa de chorinho na Rádio Tupi à tarde, o samba começa às 5 e o choro depois das 6. Sabe o que aconteceu? Acabaram com o programa. Porque acharam que era melhor fazer um programa para competir com o Zé Beto. Palavra de honra. Então, a Rádio Tupi, que é uma rádio farmácia, e a hora do Zé Beto é uma rádio remédio, eu disse, olha, ótimo, a partir de hoje vocês passem a anunciar remédio contra a plenorragia, que vocês vão abafar. E caí fora. Plenorragia é o termo que eu uso aqui, agora na cara deles eu joguei o palavrão inteiro. Muito bem. E agora o que você quer que eu faça? Eu queria que você ficasse aí para apresentar os elementos do Conjunto Atlântico. Ambeleza. Dirigido pelo Antônio D'Auria, o violãozão de sete cordas. Moçada, aposto. Vamos aproveitar e testar o microfone. Aproveitar. Cada um, sentadinho, vai fazer menção do seu próprio nome. Começando pelo chefe. Quem é o chefe do conjunto? Antônio D'Auria. É para falar no microfone, D'Auria. Por isso, porque assim, aproveita e testa o microfone. A baixa. A idade. Eu sei o que é isso. Já passei por isso, D'Auria. A hora da saudade é uma porcaria, não, D'Auria. Jaime. Microfone. Jaime. Jaime. Não, vem, olha. Peraí, peraí, Isabel. Esse é o irmão do Isaías, Israel. Certo. Bom, como ele já apresentou, o senhor D'Auria, o violãozão de sete cordas, ali no meio, simpático de óculos. O senhor D'Auria é um torneiro mecânico aposentado. O Isaías, do Bandolim, que você já deve conhecer de várias façanhas. O Isaías é contador. O Israel, violão de seis cordas. Levanta a mão, Israel. Israel é publicitário. O Miro, violão de seis cordas. Ele é representante autônomo. Oswaldo do Ritmo. Oswaldo do Ritmo, levanta a mão. Oswaldo é mestre de obras. Valter Veloso. Valter Veloso é funcionário público. E tem o Valdir, que é bancário. O Valdir trouxe a família. Vamos lá. Então, nós teríamos que começar isso daqui falando sobre o Chorinho. O Moraes Sarmento disse muito bem. E agora nós vamos falar um pouco sobre a história do Conjunto Atlântico. Eu queria que o Isaías viesse aqui. Seu D'Auria. Eu queria dizer duas palavrinhas, por favor, antes que o Isaías fale e o D'Auria também. A maioria das pessoas, naturalmente, que conhecem sobejamente o Conjunto Atlântico. Mas eu quero dizer duas coisas. É o seguinte. O choro em São Paulo chegou a essa condição, a essa projeção. E muito se deve ao Conjunto Atlântico. Porque muito antes desta onda do choro, mas há muitos anos, há muitos anos mesmo, o D'Auria formava em sua casa, todos os sábados, todas as sextas-feiras, um verdadeiro auditório de pessoas que curtiam o Chorinho. E muitas vezes, em estando na casa dele, eu sentia a presença de 98% de jovens. De modo que esse movimento de choro de São Paulo deve-se muito ao D'Auria através do Conjunto Atlântico. É isso que eu queria dizer. Bom, o Conjunto Atlântico está iniciando esse show, não é por acaso. Essa figura do seu D'Auria é um homem que, de uma certa forma, é responsável pela resistência da boa música brasileira aqui entre nós e São Paulo. Eu só queria que o senhor dissesse, em poucas palavras, como é que o senhor conseguiu aguentar, até hoje, em terem com o Chorinho, para a gente poder pegar ele agora. A base principal de tudo isto é que somos amigos em primeiro lugar. Toda vez que nós fazemos um show em algum lugar, o Isaia sempre salienta este detalhe. Nós não somos um grupo de músicos escolhidos, nós somos mais um grupo de amigos. É isso que eu queria dizer. É por isso que nós evoluímos. O Isaías é um descendente daquela grande família de bandolinistas que teve no Jacob Bandolim, no Pécio Miranda, aqueles nomes que a gente respeita profundamente. Naturalmente. Isaías, eu queria que você dissesse, como é que foi que o Atlântico entrou para o Clube do Choro? Bom, aliás, o Clube do Choro, como o Dario já disse, e como o Sarmentos também já disse, há longos anos que a gente vem se dedicando a Choro. Então, daí surgiu uma ideia de formar-se um Clube do Choro. Agora, o Chorão é meio assim apático ao negócio, porque o Chorão quer tocar. Então, isso surgiu naturalmente da ideia do Sérgio Gomes, que, naturalmente, fundaram esse Clube do Choro. Não sei se foi baseado no nosso trabalho, não sei, não diria isso, mas, em todo caso, eles tiveram a felicidade de montar o Clube do Choro. É, o Chorão quer tocar e o público quer ouvir o primeiro número. Atlântico. Atlântico Ernesto Nazaré. Atlântico Ernesto Nazaré. Atlântico Ernesto Nazaré. Atlântico Ernesto Nazaré. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Clube do Choro começou na casa de um chargista, de um jornalista, Laerte Coutinho. Bom, Laerte, eu queria que você dissesse rápido e grosso como é que foi o início do Clube do Choro. Bom, o início do Clube do Choro está aí nesse programa que foi, que está com vocês, Urubu. Não vou repetir além do que vocês já leram. Então, põe o que não está lá. Esse show está muito falado. É o seguinte, nessa festa que foi dada em casa, juntou aquela multidão toda de amantes do choro e deu-se início ao movimento pelo Clube do Chorinho. Foi lido o manifesto e eu apresentei uma música que foi dedicada ao Daurian, isso faz dois anos. E ela foi composta quase que só na parte central do piano, porque tinha muita gente em volta, então não dava para tocar. Ficou ali no meio. Mas daí eu prometi ao Daurian que iria entregar a partitura para ele quatro dias depois. Dois anos depois, não sei o que é que tem. Bom, ele está entregando uma partitura chamada Bom Retiro, Época Dauria, que é uma homenagem ao seu Dauria. De quem é esse choro? Eu era Laerte Martins. Eu era Laerte Coutinho. Você que fez o choro? É. É um choro, é uma valsa. Ah, é uma valsa? Bom, choro é tudo. Pode ser valsa, pode ser samba, o que a gente quiser. Eu aproveito o momento para agradecer aqui ao Laerte uma oferta de um trabalho seu, uma caricatura, que ela se encontra, todas as pessoas que vão lá no estúdio vão ver uma caricatura do Conjunto Atlântico, um trabalho de mestre. Muito obrigado. E o Conjunto Atlântico agora então toca de Luiz Otávio Braga, Chora Bandolim. Com o Walter e o Isaías na frente, dois bandolins. E o Conjunto Atlântico, um grande é um membro que ela малень sucks, né? A CIDADE NO BRASIL 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 BALÓI A CIDADE NO BRASIL 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 Meu pensamento. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Por volta de 1965, 1966, Jacó do Bandolim dava uma virada no mundo do choro, remodelando o época de ouro, remodelando o choro. Nessa mesma época, ele fez um choro, que é um choro que ninguém sabe direito explicar suas razões. Talvez seja o choro mais profundo de Jacó do Bandolim. Vibrações. 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 Vamos então chamar o conjunto Entre Amigos. Vibrações. 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 Gagliardi, violão de sete cordas, ele é projetista civil. Adelmo, levando a mão Adelmo, violão de seis cordas, vocês poderão encontrá-lo a qualquer momento, ele é motorista de praça. O Guta, aqui por favor. O Guta é contador. E o Marinho, que também é economiário, trabalha na Caixa Econômica Federal, tomando conta dos nossos pichulés. Então, como primeiro número. O Lírio. O Lírio. Ah, sim. Desculpem. Eu queria apresentar a vocês o incrível e fantástico senhor Lírio. Ele é construtor aposentado, já não constrói mais. Mas também não destrói. E o Entre Amigos, para começar, eu queria, Divino, dar uma chegadinha. Gagliardi, dá uma chegadinha. O Gagliardi é mais falando. Só para você falar alguma coisinha, todo mundo falar um pouco. Fala lá, Gagliardi. Como é que foi a história do Entre Amigos? O Entre Amigos nasceu por volta de 1960, apesar de não ser do meu tempo, mas eu fiz um apanhado. Com o Divino e o Lírio. Por volta de 1968, ingressou o Adelmo. Em 73, eu. Em 75, o Guta. Tá bom. E vocês entraram para o Clube do Show logo no começo também, né? Logo que começou o movimento e aí começamos a fazer shows. Muito bom. Então vamos tocar. Ok. Mas vamos começar com um choro de Luiz Mergulhão e Alcibia Desnogueira. Verão em Cabo Frio. Tchau. 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 de São Paulo. Ela se chama Jaú 2000, que é o endereço atual do clube do Choro de São Paulo. E eu queria chamar a Sueli, que trabalha na produção. Sueli, por favor. Eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi essa história do Canhoto Paraíba com o Jaú 2000. Esse Choro chama Jaú 2000, mas eu tenho orgulho dele ter sido feito para mim. Na primeira vez que o Canhoto esteve aqui, ele começou, ele me mostrou a primeira frase do Choro. E à medida que ele ia voltando, ele foi completando o Choro e foi me mostrando. Eu me envolvi com o Choro e ele disse que era meu. E até no dia, no jantar na casa do Galhardo, ele gravou o Choro inteiro, dedicando a mim. Isso é a coisa mais maravilhosa que podia ter acontecido, né? Muito bom. Então vamos ouvir o Choro da Sueli. Canhoto da Paraíba, Jaú 2000. Canhoto da Paraíba. Canhoto da Paraíba. Canhoto da Paraíba. Canhoto da Paraíba. Se inscreva no canal 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 A clarineta Outro que vocês podem encontrar a qualquer momento Motorista de táxi Hermínio Levanta a mão Violão de seis cordas, ele é chefe de pessoal Morel Na percussão Chefe de vendas Foi promovido hein No acordeão ou sonfona César Que é inspetor de qualidade Ao cavaquinho Ao cavaquinho Mário Controle eletrônico O que que é isso Ao pandeiro O Flávio Também vocês podem encontrar a qualquer momento Motorista Arlindo o violão de sete cordas Ali no meio Ali no meio de bigodinho É operário metalúrgico E ao bandolim O Alexandre Que é marceneiro Eu queria chamar o Hermínio aqui um pouquinho Hermínio Só pra você dar Deixar documentado aqui Conta a história do Pacífico Nesse microfone O Pacífico é um conjunto sem história Opa É Não tem história Nós nos reunimos a sexta-feira Pra fazer música brasileira Nós achamos que O choro ainda é uma das poucas coisas de brasilidade Que ainda resta O choro e o jogo de truco lá em Guaratinguetá Ainda é o que resta De modo que Nós nos reunimos pra fazer esse tipo de música E gostamos de tocar Fazemos essas coisas E o nosso conjunto Gosta de tocar música De autoria Dos próprios elementos do conjunto Que é o Ferreira O César E o Alexandre Nós só tocamos músicas nossas mesmas Eu queria que você me dissesse uma coisa Por que que é que o Pacífico chama Pacífico? Bom, é um anagrama pro conjunto Atlântico Não é uma piada do conjunto Atlântico Então do Atlântico ao Pacífico Vamos tocar música então Vamos fazer música Então a primeira música é do seu Ferreira É do Ferreira, o Cláudio É Que não se torne glacial ártico Cláudia do seu Ferreira Cláudia do seu Ferreira